O segredo escondido por trás dessa linha que tem um excelente custo-benefício e vai resolver o seu problema tanto do cabelo quanto do couro cabeludo porque ela trata de dentro pra fora. Isso mesmo, uma linha com excelente custo-benefício, com uma tecnologia avançadíssima que trata o seu cabelo de dentro pra fora. Eu vou te explicar aqui passo a passo de como usar esse produto pra você não ter dúvida. Então se liga, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, deixa o seu comentário aqui porque hoje eu vou mudar a sua vida. Eu estou falando de uma das linhas mais fantásticas que tem hoje no mercado, uma linha que é lançamento, foi lançada há pouquíssimo tempo que é a linha Mais Hydra da Biostratos, que ela é a base de ácido hialurônico e ela preenche o fio, ela faz um preenchimento do seu fio. Ela é indicada pra todo e qualquer tipo de cabelo que esteja poroso e ressecado. Essa linha, ela é um coringa, tá? E ela tem zero sal, zero parabeno e zero corantes. É uma linha extremamente natural e funcional. Então como que você vai usar essa linha? Presta atenção. Shampoo lava-se duas vezes o couro cabeludo. Não lava as pontas, não esfrega o cabelo, que esfregar cabelo dá quebra, dá frizz, rompe a fibra. Então só esfrega o couro cabeludo duas vezes, o que vai lavar o cabelo é a espuma que desce suavemente com a água. Enxagou o seu cabelo? Vamos aplicar máscara. Aplica a máscara meio e ponta. Cinco minutinhos, fica com a máscara. Pode usar uma escova raquete, um pente, pra desembaraçar, distribuir bem essa máscara no seu cabelo. Cinco minutinhos, no máximo dez minutos, não precisa mais do que isso. Enxágua. Enxagou? Vamos pro próximo passo. Condicionador preenchedor. Ah, mas eu preciso usar o condicionador? A marca indica que use sim o condicionador, porque o condicionador tem uma ação diferente da máscara. A máscara é mais densa e vai promover maior preenchimento. O condicionador vai entrar selando a cutícula e deixando essa cutícula fechada. Aplicou o condicionador, um minutinho, enxágua, tá feita a lavagem e agora vem o pulo do gato. Saiu do banho? Aplica o finalizador usado pra todo tipo de cabelo. Como você pode usar esse finalizador? Você pode usar esse finalizador cabelo liso, ondulado. Você aplica um pouquinho desse finalizador, distribui em todo o cabelo, mais ou menos a medida de uma moedinha na palma da mão. Pouquinha coisa. Distribui no cabelo todo, ok? Pode fazer a secagem desse cabelo, usar uma escova rotativa, uma escova modeladora. E se você for cacheada ou crespa, você pode fazer fitagem com esse creme de pentear, porque ele também é preenchedor, tá? E agora vem a novidade. Isso aqui é super, super fantástico. Ácido hialurônico, vitamina D, complexos vitamínicos e minerais. Múltiplos benefícios para pele e cabelo. O suplemento alimentar dessa linha, que é um suplemento pra rejuvenescer pele, cabelo, porque ela é rica em ácido hialurônico, como eu já falei, vitamina D. A vitamina D é essencial, inclusive pra prevenir queda de cabelo, né? Muita gente tem queda de cabelo por causa de baixo na vitamina D e todos os tipos de vitamina. O ácido hialurônico é o ácido, é o ativo da jovialidade. Então, se você quer permanecer aí com a sua pele, com o seu cabelo jovem, com elasticidade, ácido hialurônico é o segredo. E você compra essa linha toda, o link tá na minha bio, você tem lá o site, o cupom de desconto, lá na loja da Bio Extratos, cupom OMAGO. Você tem desconto em toda e qualquer linha da Bio Extratos e vale muito a pena. Você pode usar essa linha em toda lavagem, lavar duas, três vezes por semana. E depois que você usar, você vem aqui no comentário e me conta a diferença que essa linha proporcionou, tanto na sua pele, no seu couro cabeludo e no seu fio. Essa linha é o melhor custo-benefício e investimento que você pode fazer hoje em todo o mercado nacional de cosméticos. Então, tá dada essa dica pra você.